Minha isca de hoje é a varejeira e a boia de arremesso deconto. E fica até o final que tem uma montagem bem simples pra você usar as duas. Legenda por Sônia Ruberti Olá, meu nome é William, seja bem-vindo ao canal Minha Isca. A varejeira é uma isca nacional produzida pela deconto. Ela é fabricada em plástico e imita um inseto na água. É do tipo spinner, afundante. Pra trabalhar ela é só recolher a linha bem devagar, mas bem devagar mesmo. Nada girando na subsuperfície, por isso eu recomendo usar um girador pra não torcer a linha. No final do vídeo eu mostro como fazer. É encontrada em quatro modelos com cor, peso e tamanho diferente. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as características de cada uma delas. Essa que eu estou mostrando é a número 2. Ela pesa 1 grama, tem 1.8 centímetros e a garateia é de número 10. É uma isca pequena, com garateia pequena também. É recomendada principalmente pra pescaria de tilápia, mas dá pra pescar lambari também. A varejeira, por ser uma isca bem leve, é indispensável o uso dela em conjunto com uma boia de arremesso. Essa daqui é a da De Conto, ela é fabricada em plástico, é encontrada em três tamanhos diferentes. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo as especificações de cada um dos modelos. Esta é a número 1, ela tem 6 gramas e 10 centímetros. Agora vamos ver como montar um chicote pra unir a varejeira e a boia de arremesso de uma forma bem simples. Enquanto eu separo os materiais aqui, você já aproveita e curte o vídeo. Olha, nós vamos estar usando, então, linha de nylon transparente, tá? Recomendo que use uma linha não muito grossa aí, porque a tilápia é bem manhosa. Um snap com girador, snap pequeno também, com girador pequeno, pra não pesar muito na boia. Um snap sem girador. A varejeira e a boia de arremesso. O girador simples a gente vai estar usando pra amarrar na linha principal que vem da carretilha, do mulinete, tá? No caso aqui eu tô com uma fluorocarbono, mas você pode usar a linha que já tá aí na sua carretilha. Pode ser multifilamento, pode ser linha de nylon mesmo. Você vai dar o nó de sua preferência. Aqui eu vou estar usando o nó enforcado. Se tiver dúvida aí de como faz nó, tem vídeo aí na descrição também, ensinando vários tipos de nós. Corta o excesso da linha, tá? O bom de estar usando esse snap aqui na linha principal é que se você estiver pescando tilápia e de repente bate algum peixe diferente aí perto, um tucunaré, por exemplo. É fácil você estar trocando a isca pra arremessar lá perto dele, tá? Esse você vai deixar de lado por enquanto. Agora o snap com girador nós vamos estar colocando ele na boia, na parte de baixo dela, na parte branca. Esse snap aqui com girador é pra linha não torcer, porque a varejeira ela vem girando, tá? Agora com a linha de nylon nós vamos amarrar na varejeira. Pode usar o mesmo nó que eu utilizo ali no snap, tá? Corta o excesso. Agora essa linha de nylon que saiu da varejeira, a gente vai estar amarrando ela no girador que está no snap. O tamanho dessa linha aqui, desse chicote, você vai deixar do tamanho da vara que você está utilizando, tá? Aqui eu vou fazer pequenininho só pra caber aqui dentro do vídeo. Agora vai estar amarrando a linha de nylon no girador do snap que está lá na boia. Pode estar utilizando o mesmo nó. Quarto excesso também. Aí vai ficar dessa forma. Varejeira, a linha de nylon do tamanho da vara, a boia de arremesso. Depois é só pegar o snap que está na linha principal e plugar aqui na boia de arremesso. Pra arremessar, você vai deixar a boia bem próxima à ponta da vara. Vai ficar o chicote com a varejeira. Você vai lançar. Na hora que a boia estiver quase batendo na água, você vai segurar no carretel da carretilha pra segurar a boia. Aí o que vai acontecer? A boia vai parar de ir pra frente. E a varejeira, como ela está solta, ela ainda vai continuar o movimento. Caindo um pouco afastado da boia. Depois eu só venho recolhendo bem lento. Que é tiro e queda. A tilápia não vai resistir não. Pode experimentar aí que você não vai se arrepender. Assista esse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Já deixa o like no vídeo. Se não é inscrito, já se inscreve. Espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Um forte abraço e até o próximo vídeo.